Olá, Tiago Fari, tiagofari.pt, neste vídeo vou partilhar contigo porque razão não precisas mais de tráfego, ao contrário do que a maioria parte dos gurus dizem por aí, que tu precisas de Instagram, precisas de agregar muitos seguidores, precisas de fazer Reels, Stories, precisas andar aí nesse jogo dos Instagrams e das redes sociais. A maior parte dos infopreendedores queixam-se de que não conseguem fazer tráfego mais, não têm tempo para criar mais conteúdo, não conseguem estar em todas essas redes sociais, acham que precisam criar mais e melhores posts e mais criativos para atrair mais pessoas para a sua esfera de influência e que precisam de estar em todo lado, isso é no fundo o que vai na mente dos infopreendedores, aqueles empreendedores que querem, no fundo, vender, ganhar a sua vida através da venda do seu conhecimento, mas a verdade é que tudo isso é um mito, ok? Tu não precisas de, não tens um problema de tráfego, não tens um problema de angariação de mais tráfego, tu não precisas de pôr mais gente a olhar para aquilo que tu tens para oferecer porque, na verdade, tens um problema de conversão, ok? A conversão do teu site é a raiz de todos os grandes problemas, na verdade não é que tu não precisas de enfiar muita gente, porque se tu tivesse a enfiar muita gente para o teu site e não tiveres a converter essas pessoas em clientes, é a mesma coisa que estás a pôr gasolina em cima de madeira, mas não houver nenhuma chama e não há combustão, não é? Portanto, o grande problema é o crucial, é o mais importante, é o central, é um problema de conversão, porque quando tu tens um site que garantidamente converte de maneira consistente visitantes em clientes, angariado, mais tráfego vai ser a parte mais fácil, no fundo, porque ao contrário do que a tua concorrência vai estar a fazer, tu vais conseguir comprar o tráfego todo que quiseres através de, por exemplo, Facebook Ads, Google Ads, YouTube Ads, porque garantidamente sabes que sempre que comprares, sempre que investis, por exemplo, um euro nesses anúncios, vais garantidamente receber pelo menos esse euro de volta e vais crescendo então a tua audiência, vais crescendo a tua lista de e-mails, vais convertendo visitantes em compradoras, não é? Que isso é muito importante, uma vez que uma pessoa já se torna compradora, depois é muito mais fácil vender-lhe mais alguma coisa, porque já comprovaste que conseguiste ajudá-la, a pessoa já trocou dinheiro contigo, já confia em ti e, portanto, isso é muito mais fácil quando há já uma conversão. E também vais, não só vais poder comprar tráfego através de publicidade paga, mas vais também, por exemplo, poder oferecer comissões mais altas quando recrutares afiliados, ou seja, pessoas que vendam os teus cursos, os teus e-books, etc. Vais poder pagar as comissões mais altas porque sabes que cada visitante que eles trouxerem vão converter mais facilmente. Ou então podes também fazer mais parcerias com outros infoprodutores, criares cursos em conjunto, ou fazeres com que eles promovam o teu curso na sua lista, fazeres trocas de lead magnets, porque sabes que esse teu esforço de promoção do teu conteúdo vai garantidamente trazer pessoas que vão depois comprar os teus produtos e depois, como vês, depois a angariação do tráfego é a coisa mais fácil assim que tens a chama intensa preparada para pôr mais gasolina por cima. Isso é que vai ser, então, fazer-te uma grande diferença. E o que fazer, então, para conseguires melhorar a conversão do teu site, dos teus landing pages, dos teus produtos? Bom, são três coisinhas muito simples. A primeira é atrair o teu público-alvo certo, ok? Portanto, quem é que tu consegues ajudar melhor? Qual é que é a pessoa que tu tens mais gosto, as pessoas que tu tens mais gosto e que consegues ajudar da melhor maneira e garantidamente consegues oferecer um resultado muito concreto a essas pessoas? Qual é que é o seu maior problema? Tu sabes exatamente qual é o problema dessas pessoas. O problema urgente, aquele problema que as faz com que elas se movam para tomarem a ação? E por onde é que eles andam na internet, ok? Quais é que são as redes sociais onde eles pairam, as plataformas onde eles pairam? Que pessoas é que eles cheguem? Será que podes fazer parcerias com essas pessoas no futuro? Será que podes fazer aqui uma troca ali de magnets? Pensa bem nisso, onde é que elas andam. A segunda coisa, então, é será que tens a oferta certa, não é? A oferta certa que resolve de forma concreta e transformacional esse problema que as pessoas têm? De que maneira é que a tua oferta é diferente de todas as outras que existem no mercado? Tens que pensar muito bem nisto. É uma coisa que faz muita falta à maior parte dos infopreendedores. É perceberem exatamente este conceito de a minha oferta tem que ser muito diferente de todas as outras. Não pode ser mais do mesmo, porque senão as pessoas já experimentaram esse tipo de ofertas, viram que não funcionou e, como tal, não vão comprar a tua, porque é só mais uma espalhada por todas as outras. Portanto, tens que pensar muito bem qual é que é o mecanismo único que tu tens, de que maneira é que a tua oferta é especial e diferente, é uma novidade, é algo que as pessoas nunca ouviram falar e isso vai fazer com que as pessoas tomem a iniciativa de comprar. E de como é que é que podes tornar mais irresistível, não é? Será que podes oferecer mais bónus, oferecer uns descontos muito mais interessantes, podes oferecer uma garantia mais forte. Existem várias coisas que depois podes fazer para tornar a tua oferta mais irresistível. E depois o ponto número 3 é, obviamente, o copywriting, ok? O copywriting é uma skill crucialíssima, na minha opinião, que toda a gente devia começar a estudar mais e a implementar mais e a treinar muito o copywriting. Mas a verdade é que eu tenho um sistema, o sistema 5C, que te pode ajudar. Portanto, é um fast track, um corta-mato para tu conseguires criar textos mais persuasivos, seguindo apenas um sistema de 5Cs que eu partilho neste vídeo que está aqui em cima, que basicamente é a contrariedade, é a chave, é o comprovar que a tua oferta é única, é o cativar e depois o concretizar. E depois eu explico muito bem esses 5Cs. E se tu conseguires fazer com que as pessoas tomem a ação agora e não mais tarde, que é isso que faz o sistema 5C, a personalização do copywriting, é fazer com que as pessoas tomem uma decisão agora porque tu vais tocar em todos estes pontinhos do problema, a tua oferta é irresistível, as tuas provas, porque é que a tua oferta é especialíssima e porque é que as pessoas têm que comprar agora. E no fundo, como vês, tu não tens um problema de tráfego, o problema é a conversão, é tu tens que preocupar primeiro em como é que eu posso ajudar estas pessoas ao máximo, como é que eu posso tocar num problema muito urgente, como é que eu posso resolver este problema de maneira irresistível e como é que eu posso levar as pessoas a tomarem a ação agora. Porque depois disso, teres isso certinho no teu site, comprar tráfego vai ser a coisa mais fácil do mundo, podes investir muito dinheiro no Facebook Ads, podes investir muito dinheiro nos Google Ads, porque sabes que essas pessoas vão-te trazer o dinheiro de volta e tu podes crescer a tua lista de e-mails de maneira extraordinariamente rápida. Espero que este vídeo tenha sido útil, se te gostaste deixe aqui o teu gosto, subscreve o canal que já sabes que eu estou aqui a ajudar todos, não todos os dias, mas 3 vezes por semana estou aqui a trazer-te o melhor que sei, o melhor que eu implemento, o melhor que testo, para que tu possas também ter um crescimento mais rápido como infoaprendedor. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.